Isso, a campanha nasceu com esse objetivo, de alguém doar e desafiar um outro policial rodoviário federal para doar sangue também. E eu tive a felicidade de iniciar a campanha aqui em Caicó. E desafiei com um colega de Natal, que saiu desafiando, desafiando e ganhou o Corpo Nacional, a campanha de doação de sangue solidária da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive já extrapolou a própria PRF, já tem outras pessoas copiando e muito bom esse procedimento das outras pessoas também. Nessa brincadeira de desafio, quantas pessoas já doaram da PRF? Mais de mil pessoas. Valeu a pena então, né? Valeu, como valeu. E na realidade não parou ainda não, continua valendo. As pessoas ainda estão desafiando outros PRFs. Inclusive isso pode valer para outra campanha, quando esses que doaram completar o ciclo, podem voltar a doar novamente. Aí não existe policial a ser desafiado ou não? Existe sim, nós temos mais de 10 mil policiais no Brasil. Então é verdade que existem policiais a serem desafiados ainda, e bastante.